E uma agência de viagens, a Agência 123 Minas, suspendeu os pacotes e também a emissão de passagens de sua linha promocional, a linha promo, afetando viagens já contratadas com embarques previstos para setembro e dezembro. A nossa reportagem acompanhou casos de pessoas que foram prejudicadas por essa decisão da empresa e vamos também falar sobre orientações que podem ser dadas para pessoas que sofrem esse mesmo tipo de contratempo. Acompanhe a reportagem. Os pacotes promocionais das plataformas online das agências de viagens oferecem valores atrativos para compromissos futuros. É um intervalo de tempo longo que somente com a proximidade da data do deslocamento para o destino é que os clientes ficam cientes que realmente serão contemplados com o pacote. Campelo já é acostumado a aproveitar promoções, sem problema, até agora. Ano passado, em setembro, eu consegui viajar com eles, usando esse pacote, eu comprei a passagem em julho e eles emitiram, foi tudo certo. Em setembro do ano passado eu consegui viajar para o Rio de Janeiro utilizando esse pacote, não teve problema nenhum. Sem burocracia alguma, o pagamento foi feito e logo depois, acho que 20 dias depois, eles emitiram a passagem e tudo certo. O servidor já tinha um pacote promocional da 1, 2, 3 milhas para o Carnaval de Salvador de 2024. Temendo qualquer problema, ele resolveu fazer o resgate e comprou uma passagem convencional. Se estão cancelando passagens, teoricamente, na baixa temporada, na alta temporada é que eles iam cancelar mesmo. Então eu já solistei o meu cancelamento, eles emitiram o voucher e eu comprei uma nova passagem utilizando esse voucher. E como fica então a situação daquelas pessoas que viram o desejo de fazer aquela viagem dos sonhos se transformar em pesadelo da noite para o dia? Para este advogado, o momento é para o consumidor que foi prejudicado buscar os seus direitos. E o primeiro passo é entrar em contato com a agência de viagens, mas ele não deve aceitar qualquer proposta. É totalmente contra o direito do consumidor que a empresa devolva apenas em voucher, sendo que a culpa é exclusivamente da empresa. Então, via medidas judiciais, o consumidor pode reaver tanto os valores pagos atualizados com dano moral, quanto também tentar uma liminar para tentar realmente conseguir a tão sonhada viagem do consumidor. O advogado orienta que antes de assinar qualquer acordo, as pessoas que foram prejudicadas devem buscar a orientação de um profissional com conhecimento no direito do consumidor. Ele descarta a tentativa de golpe da empresa, mas pelas circunstâncias que os pacotes de viagens foram cancelados, é muito arriscado apostar em contratos a longo prazo. É um, dois, três milhas, por exemplo, ela vai ser iniciada pela comissão parlamentar, que é justamente responsável para averiguar se houve uma intenção realmente de lesar numa forma de golpe. Porém, pela nossa experiência, a gente vê que realmente ela estava cumprindo até agora a questão dos pacotes promo. E é só uma parte do tipo de serviço que a empresa oferece. Então, ainda é um pouco cedo para dizer se realmente trata-se de um golpe por parte da um, dois, três milhas. O advogado pede cautela na possibilidade de falência da empresa. A um, dois, três milhas, ela informou que essa oferta dos pacotes promo corresponde apenas a 7% das operações que ela tem. E trata-se também de um grupo econômico, ou seja, é um, dois, três milhas, Max Milhas e a Hot Milhas, que é responsável por compra e venda de milhas. Então, é um grupo relativamente grande, que é muito cedo para dizer também o tamanho do impacto que toda essa situação vai causar na empresa. Qualquer tipo de acusação não é razoável, não é isso. As pessoas é que têm que ir vendo de maneira que elas podem reaver aquilo que pagaram em relação a esses serviços.